9 é a vida derrota em sua vida 8 é o tempo que Deus curte suas promessas 7 e não existe mal em que impeça 6 Deus vai incender e acelerar o mistério 5 não vai explosão de esclareiros 4 essa parte eu sei 3, 2, 1, Divina TV valeu então tá né gente valeu, valeu estamos fazendo aqui making off dessa grande festa que foi aqui em Novo Hamburgo TV na TV esteve transmitindo uma telha e eu já quero dizer que nós estamos com saudade né é muito bom estar aqui com nossos irmãos com nossos ouvintes e telespectadores que vim te sinalizaram a TV na TV para eles trabalhando aí ó eles trabalham e falam também na TV obrigado obrigado meus irmãos aqui abaixa aí na TV aqui é esse aqui é o site de transmissão aí você vai ver vai conferir o WDA quem é o cara que vai acessar leva o panfleto dá uma olhadinha guarda com carinho depois né e vai entrar lá e mandar recado beleza? aí deu? então eu vou perguntar para eles qual é o maior site de transmissão do Brasil e do mundo te vi na TV e agora obrigado meus irmãos o nosso deles é que eles nunca estão de braços cruzados com o cara é verdade quem é outro? quem é outro? vai levar o panfleto aqui atenção o filme aqui olha aqui ó quem que é o cara que vai levar o panfleto aqui eu vou guardar olha ali que maravilha muito obrigado meus irmãos olha aí que maravilha olha só Deus abençoe esses irmãos aí ó gente boa rapaz atenção olha aqui como é que se entrega o panfleto gente beleza nós vamos licença nós estamos entregando o panfleto já tem? ó entregando aí obrigado obrigado irmão tá filmado valeu? aqui ó aqui ó o cara que vai ganhar o panfleto mas ele me disse que antes de ganhar o panfleto ele vai me dar uma salada de fruta nesse pó diz o que que foi? o que que faltou? pô na boca não vai dar não irmão Deus abençoe aqui a brincadeira o pessoal da TV na TV são um galhão mesmo aí ó vai levar o panfletinho vai sair lá na maior TV do Brasil e do mundo aqui que meninada aqui também por favor já peguei já pegou ali? obrigado obrigado pois é Moisés pois é Thiago choveu meu benço aqui nesse lugar também não claro Marcelo Diles Fabiano é uma coisa fantástica né? olha eu quero dizer uma coisa a vocês aqui ó 10 eu quero dizer uma coisa a vocês é a vida derrota em sua vida oito é o tempo que Deus cumpre suas promessas sete e não existe mal em que peça seis Deus vai incêndio e achar o mistério cinco uma explosão de planos de milagres quatro essa parte eu sei um poderoso estar presente três dois um Divina TV um em que um 0 1 cinco um três um dois 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 um Obrigado.